Que bonitinho, olha lá, senhor foi aprovado, Leandro Vieira, 26 mil reais, olha que maravilha, olha que beleza, olha que luxo, tá vendo? Que maravilha. Eu tô mostrando pra vocês alguns dos membros, diversos membros aí que foram aprovados, né? Então, ó, pra vocês verem que legal, o Inter é mais aprovou do que reprovou. Eu vi dois casos reprovados no Black Card Lux, tudo isso aprovado no Black Card Lux, então aprovou mais do que reprovou, né? E esse novo conceito do aplicativo, ele traz uma inovação, porque o legal do Inter é que nesse caso, ele não pede comprovante de renda, e não pede comprovante de residência. Basta você clicar no aplicativo e pedir o limite. Torcer o dedinho, ó, pá, todo mundo foi aprovado hoje. Vamos lá, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, teve um caso aqui do Inter ter reprovado, tá vendo, ó? Sobre o seu pedido de aumento, não foi possível aumentar o limite, dessa vez aproveite pra conseguir limite através de poupança e blá 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 blá. Então, nesse caso aqui, o Inter reprovou a pessoa. Nesse caso aqui, o Inter aprovou o membro, ó. O membro Hilário foi aprovado, ó, que limite, 50 mil reais, tá? Aprovado 50 no Hilário. Olha que legal, esse daqui foi aprovado 4.160. Dobrou, mais que dobrou, era 2 mil. Foi pra 4.160. Ó que legal, né? Muito bom. Deixa eu ver o outro aqui. Esse, esse aqui, não sei quem que é. Olha esse daqui, ó, que legal também. 50 mil reais, aprovado, né? Top demais da conta. Um luxo, o maior limite que eu vi foi 50 no canal, tá? Esse outro aqui, Rodrigo, 50 mil reais também, ó que maravilha. Mais um 50, tá? 50 foi o que mais aprovou, tá? 50 foi o que mais aprovou. Esse daqui aprovou 6.370, tá, ó. Aprovou 6.370. Esse daqui recebeu a solicitação de limite e, pasmem vocês, 24 mil reais. Olha que luxo, né? 24 mil. Esse outro aqui aprovou 28.700. Olha que maravilha. 28.700. Esse outro aqui aprovou. Cadê? Me mostra a sua... Cadê, Sino? O meu corpo chora. Deixa eu mostrar aqui. Vamos lá. Vamos. Vamos, Ica. Tem mais aqui. É muita coisa, né? Olha que bonitinho. Olha lá. Senhor foi aprovado, Leandro Vieira, 26 mil reais. Olha que maravilha. Olha que beleza, olha. Que luxo. Tá vendo? Que maravilha. Eu tô mostrando pra vocês alguns dos membros, diversos membros aí que foram aprovados, né? Então, ó, pra vocês verem que legal. O Inter é mais aprovou do que reprovou. Eu vi dois casos reprovados no Black Card Luxe. Tudo isso aprovado no Black Card Luxe. Então, aprovou mais do que reprovou, né? E esse novo conceito do aplicativo, ele traz uma inovação. Porque o legal do Inter é que, nesse caso, ele não pede comprovante de renda. E não pede comprovante de residência. Basta você clicar no aplicativo e pedir o limite. Torcer o dedinho, ó. Pá! Todo mundo foi aprovado hoje, né? Olha que legal. O Juliano Vieira. Ah, deixa eu mostrar mais um pra vocês. Olha o Juliano Vieira. Olha aqui, ó. Eu não mostrei. Faltou o Juliano, né? Tem mais um aqui. Falei pra você. Tem muita gente. Foi aprovada. Quer ver, ó. Deixa eu ver. Olha o Juliano Vieira. Aí, ó. Pasmem vocês, ó. 50 mil reais. Aí, ó. Juliano Vieira. Aí, ó. Tá vendo? Gente, é... Eu vou mostrar pra vocês como que aconteceu isso. Eu publiquei a matéria. Pode ver aqui, ó. 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 Eu publiquei a matéria hoje por volta das 12 horas e 43 minutos. Pode ver aqui, ó. Matéria publicada. Quando eu publiquei a matéria, o pessoal já foi pra cima. Galera inteira aprovada no Inter. Olha aqui, ó. Que nós publicamos hoje na matéria. Olha isso, ó. Aumento de limite do seu cartão aprovado. Novidade do Banco Inter. Ó, que legal. Que show. Olha lá, ó. Olha que interessante, ó. Tá vendo? Olha que maravilha. Ó. Passo a passo de como aumentar o limite do Inter. Olha que legal, gente. No próprio blog do canal. O Juliano Vieira de Belo Horizonte. Uai. A Marina Silva. A Marina. 50 mil também. Outra mineirinha. 50 mil a Marina. Aí de BH. Ei, minerada boa, viu? Se o Kenil Borba estiver me assistindo, me fala qual é o seu limite, Kenil. Olha lá, ó. Acabou mais um lá. Acabou de aprovar. Olha lá. 34 mil reais. Márcio Sobral. Cadê? Vamos lá correr. Olha lá, ó. Márcio Sobral. 34 mil reais. Acabou de aprovar. Olha lá, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Mais um membro, ó. É uma loucura isso aqui. Olha lá. Márcio Sobral. Acabei de ver aqui, ó. Pulou. Ih. Sumiu. Voou. Cadê? Eu vi aqui, ó. Márcio Sobral. Olha lá. Ellison. 44 mil. Olha lá. Márcio Sobral. 34 mil. Olha lá. Achou pouco ainda, ó. Achou pouco. O seu é mais que o meu, rapaz. Para com isso. Olha lá. O seu tem mais que eu, uai. Como que você pode achar pouco isso, homem? Hã? Coloca a sua cabecinha no meu corpo e chora. O Edinho tá chorando. Ô, Juliano. O Edinho tá chorando de rir aqui. Rapaz, como que pode? O Edinho aprovou lá. Olha lá. O Diego, enter. Aprovou 19 mil e 500. Olha lá, ó. O Diegão, 19 mil e 500. Olha que maravilha. Quase igual eu, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Gente, tá aprovando mais do que reprovado. Você pode ver. Tá aprovando em massa. Né, ó. Tá aprovando em massa mesmo. Um luxo. Né, Márcio? Que bela. Parabéns. Olha, cara. Fazia tempo que eu não me agradava com o Inter, tá? Vocês devem ter visto aqui no canal que eu não tava nem... Uma salva de palmas pra esse banco. Vai. Beleza. Porque fazia tempo que esse Inter não fazia nada, né? Fazia tempo que esse banco não fazia alguma coisa de bom pra gente, né? É só cagada, 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 cagada. E agora o banco vem com esse aumento, né? Eu vou mostrar pra vocês de novo o passo a passo. E aí vocês fazem aí, tá? Muito legal. Eu gostei do Inter ter ido por esse caminho. Na página principal do aplicativo, você vai clicar na opção cartões, tá? Se o seu aplicativo não atualizou, fica tranquilo que já já vai atualizar, tá? Clica aqui na aba cartões, tá bom? Show. Na aba cartões, você vai clicar sobre cartões. Clicando em cartões, vai abrir os cartões que você tem do Inter, tá? No meu caso, aparece que eu tenho três cartões. O físico, tá? Então, aqui pra mim, vocês podem ver que tem três cartões. O meu físico, o meu virtual e o meu adicional. Eu sou o Inter Black do Inter Week. O meu cartão é ilimitado ao longo de aqui, tá? Aí vai abrir essa página e logo abaixo do cartão abre isso aqui. Então, os cartões estão aqui, ó. E logo abaixo aparece aumento de limite do Inter. Você vai clicar, então, em aumento de limite do Inter. Vai abrir essa página aqui pra você clicar nesse botão laranja, ó. Você vai clicar nesse botão laranja aqui, ó. Nesse botão aqui, ó. Tá vendo aqui? Nesse botãozinho. Clicou nesse botãozinho, ele vai te dar o aumento de limite em até sete dias. Aprovou todo mundo hoje em uma hora, tá? E se reprovar, se reprovar daqui a três meses, pode pedir de novo. Mas o mais legal disso, que vocês estão vendo aí, essa quantidade de membros aprovados é mais aprovados do que reprovados. Então, pode ser que o Inter esteja com o dinheiro no caixa aumentando o limite da galera. Isso é muito interessante, porque o banco de tal, é raro um banco te deixar você pedir aumento de limite no aplicativo, né? Igual o do Inter. Clicou, solicitou e em algumas horas aprova o limite ou reprova o limite, né? Mas o legal disso aqui é que houve uma mudança do conceito do Banco Inter. O Banco Inter sempre foi um banco engessado. Papá limite, o banco era assim, né? E raramente eu vejo o Inter reduzir limite de cliente. Então, é um banco mais conservador, né? Você vê, meu limite é R$26.000, né? Então, não é um grande limite. Mas eu sempre preguei para vocês aqui que o Inter falou que eles não têm intenção de ser o banco número um para limite, como é o C6 Bank, como é a Porto Seguro, né? Mas acaba que você tendo esse conceito aí, você vê, o meu aprovou em menos de uma hora e gerou essa informação aqui, ó. Tá vendo? Aí eu posso pedir um novo aumento, ó, dia 8 de maio de 2003, tá? Isso é bem legal, porque fazia tempo que a gente não via o Inter fazer isso, né? E o bom de ter o limite no Banco Inter, pessoal, porque é o seguinte, olha o interessante de ter uma conta igual essa do Banco Inter. Eu e o Juliano hoje, nós estávamos conversando sobre o Inter. Eu e o Juliano. O Juliano é mineirinho lá de BH e o Inter é um banco bom. Nunca, desde quando ele nasceu, eu me lembro, pessoal, que as pessoas falavam assim, você vai ver daqui uns anos, esse banco cobrar tarifa. Meu, o Banco Inter, desde quando era Inter médium, nunca cobrou tarifa de nada. Nunca cobrou anuidade de nenhum cartão de crédito. Todos esses cartões que vocês estão vendo na mesa aí, ó, não tem anuidade. Gold, plátio, black, black win, né? O banco te dá cashback, você não tem que pagar para ganhar o cashback, né? Você não tem que pagar um programa de fidelidade. Você usou o cartão, você ganha, né? E o Banco Inter, ele é um banco digital, mas ele é um banco, se você olhar o app dele, é muito completo, né? Porque olha o tanto de coisa que você pode fazer no app do Banco Inter. E o mais interessante de tudo é essas promoções que vêm direto. Por exemplo, a super promoção, 20% de cashback. Esse cashback, quando você compra aqui na loja, ele cai na hora no seu aplicativo. Então, quando você faz uma compra aqui, por exemplo, de um produto, você vê esse cashback caindo na sua conta. Eu vou mostrar para vocês o notebook que eu comprei e que eu simulei lá no Banco Inter para vocês verem o preço que está, tá? Para vocês terem uma noção mais ou menos. Notebook Gamer, Core e 7, tá? O notebook que eu comprei foi esse notebook aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí eu vou mostrar para vocês, dá uma olhadinha. Tá vendo aqui, ó? Não, esse não. Deixa eu ver se é esse. Aquele ali é o Linux. Esse aqui, ó. Aquele lá é o Linux. O meu é o Windows. Então, observem para você ver, ó. O notebook do Inter está R$6.599, tá? Eu paguei R$5.299 no BRB, no Curta AI, tá? Observem aqui que o banco está dando um desconto de cashback, 10%. Ele está me dando de cashback R$659, ou seja, o notebook sai por R$5.999. R$5.299, eu paguei R$5.299, só que eu paguei, só para que você entenda como que eu fiz a conta, vamos lá. R$5.299, tá? Num Core e 7, um Gamer, tá? R$5.299, você pega e joga a pontuação, tá? Divide por 5,21, dá R$1.017 vezes 5. R$5.085, gravem aí, tá? R$5.085 pontos. E aí você pega R$5.299 vezes 3. Por que, Leandro? Porque cada real vale 3. Dendo o Curta AI, cada real vale 3, tá? Então, R$5.299 vezes 3, R$5.299 vezes 3, R$15.897, mais R$5.085. R$20.982 vezes 2, R$41.964 de pontos neste computador, tá? As milhas a 20 reais, vamos pegar a última jogada, R$17.50 vezes R$45.000, vamos arredondar. R$787, menos R$5.299. Então, ele saiu por R$4.515. Quanto tá no Inter? R$6.000. R$4.515, menos R$6.000, R$1.500, mais barato. Com o BRB. Deu pra entender? E o bom de tudo, continua a proteção de preço, um ano grátis. Dois anos de proteção. E continua o Visa Proteção de Preço, se acontecer de achar mais barato. Recoqeteu o Visa Proteção de Preço, se mostrar os professores.